Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro, do dia 10 de Junho do ano da Graça de 2021. Estou a competir neste momento com duas igrejas. Aquela que está ali ao fundo e esta que está aqui deste lado, cujos sinos estão a dar as badaladas das oito da manhã. Portanto, eu, apesar de tudo, julgo que este som prevalece sobre aquilo. Portanto, vamos avançar com a emissão de hoje. Como você sabe, eu digo isto sempre, não me canso de dizer, o canal da Cor do Dinheiro tem pouco mais de 4 anos, mas nós não fazemos feriados, com exceção do dia de Natal. Nem sequer o dia 1º de Janeiro é feriado aqui no canal e, portanto, nós estamos aqui sempre e permanentemente para analisar a atualidade informativa com particular o melhor destaque para a atualidade económica. Como você já percebeu, estou aqui neste magnífico cenário. Isto é um museu ao ar livre, é a cidade de Évora, de que eu gosto bastante, venho há muitos anos, e quando tenho a oportunidade de juntar o trabalho com aquilo que é o lazer, ainda melhor. E, portanto, vi em Évora trabalhar e aproveitei, como você viu ontem, e se não viu, vá ver a conversa improvável que nós fizemos na taberna, na quarta-feira, com o dono José Dias e o seu filho João Dias, vá lá ver, porque é um belíssimo exemplo de como é que a gente tem duas possibilidades na vida, quando somos confrontados com dificuldades. Uma é fazer isto e dizer assim, é pá, que chatei-se, pá, precisava de uma ajuda, pá, porque senão vou sobreviver. E depois há outra que é assim, o que é que eu posso fazer para dar à volta ao problema? Para resistir e para poder controlar aquilo que pode ser uma ameaça de morte no meu negócio? Bom, foi o que aqueles senhores fizeram. Aquilo de fazer takeaway da Évora para Lisboa e até para o Porto é uma ideia brutal. E a verdade é que funcionou. Portanto, dei lá uma olhada. Mas dia eu aproveitei para juntar o trabalho para poder fazer aquela conversa improvável de ontem. Agora está outra igreja ali atrás a tocar às oito da manhã. Bom, vamos à edição de hoje. Não sei antes, fazer sempre o disclosure, porque para mim é muito importante. Lembrar que o canal tem uma parceria com o Prozis. E quando você for ao site fazer compras, no cupom promissional utilizar o CAMILO no checkout, tem um desconto de 10%. Fora as promoções semanais que nós damos sempre conta aqui. E agora sim, feito esse disclosure, vamos lá então à edição de hoje. A edição de hoje eu tinha guardado uma série de temas de outros dias, nomeadamente o resto da semana. Mas eu há vezes sou muito surpreendido com estas coisas, que é, em cima dos feriados, normalmente há sempre um conjunto fantástico de novidades, de informação. Ora, e foi aquilo que aconteceu nos últimos dias, com destaque para ontem. Então vamos lá começar. Deixe-me só tirar aqui o chapéu, até por sinal de respeito para quem está por esse lado. Olha, devo dizer que o sol já vai alto no horizonte, está muito calor do Caraças. E, portanto, espero que onde você esteja, esteja a beneficiar também do bom tempo. Então vamos lá. Período onde está a ordem do dia. Vamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. Eu tive uma série de espectadores ontem que me escreveram à Nota Cina dizer assim, você vai comentar a audição ao Rafael Mora. O Rafael Mora era um dos sócios e era um dos dirigentes da Ongoing, que foi uma empresa-veículo criada pelo doutor Ricardo Salgado para se intrometer na luta pelo controlo da PT, da antiga PT. E tive o cuidado, aliás, é bom dizer isto, a coisa correu mal. Aliás, não correu mal no momento porque foi um dos instrumentos encontrados para conseguir afastar aquela OPA do Engenheiro Belmiro das Vedas do Sanai à PT. Mas aquilo só podia correr mal. Como você sabe, aliás, ouvimos a audiência e a audição ao antigo gestor da empresa Nuno de Vasconcelos há umas semanas, que foi uma absoluta vergonha. Bom, eu, obviamente, tenho de comentar, mas confesso que como ontem andei o dia todo fora e praticamente não tive a oportunidade de conseguir analisar todas as informações, tudo aquilo que vi, não consigo fazer uma análise daquilo que ouvi apenas a me passando a correr nas notícias sobre a audição a Rafael Mora. Eu conheço o Rafael Mora muito bem e, portanto, até por isso, por uma questão de fazer justiça a uma análise séria, vou deixar este tema para o outro dia. Segundo ponto. Ontem, houve também pessoas que perguntaram assim, então você não comentou a manchete do Correio da Manhã? Eu vou-lhe mostrar a manchete do Correio da Manhã, que dizia que Salgado confessa buraco à namorada de Marcelo. É isto que está aqui. Bom, que terá dito, disse a Ana Rita Cabral, que nada dava dinheiro. Família não tem noção de nada. Bem, então, eu não comentei por uma razão muito simples. Para mim, isto não é novidade nenhuma. Como você sabe, a Sra. Rita Cabral foi administradora do Grupo Espírito Santo e é companheira do Presidente da República. Eu vou esquecer estes formulários sempre de família, coisas de namorada deste, namorada daquele, que a imprensa às vezes gosta bastante. Estou-me a marimbar para isso, que é para não dizer-me ter muito mais feio do que isso. Estou-me a marimbar para essas histórias. Mas há uma coisa que não posso marimbar, que é fazer esta pergunta. Como a doutora Rita Cabral, era companheira do atual Presidente da República, a pergunta que fica é, ele nunca terá tido noção da dimensão do problema do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo? Tenho as maiores dúvidas. Aliás, eu conheço alguns pormenores, alguns deles, e alguns são pormaiores desta história. Alguns desses pormaiores, não os posso revelar, porque tive acesso a eles através de uma relação de confiança, e portanto não os posso divulgar, mesmo como jornalista, porque me foi imposto essa condição para eu ter acesso a isso. Pode-me ajudar, é para eu investigar certas coisas no processo. Mas não posso divulgar algumas coisas disto. E portanto, não tenho dúvida nenhuma que a doutora Rita Cabral estava à par da situação do que se passava no Banco Espírito Santo e no Grupo Espírito Santo. Esta confissão que o Correio da Manhã faz para mim não é novidade. Mas, mais uma razão para o Presidente da República, hoje em dia, ter muito cuidado com os terrenos onde pisa quando está a lidar com o caso do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo. Não apenas porque ele era amigo, e pelos vistos continuam a ser amigo do Ricardo Salgado, para mim é um autor das maiores poliças que foram feitas no Novo Banco, aí no Grupo Espírito Santo, mas isso é a história que o Terminal há de averiguar, mas porque tem esta ligação à doutora Rita Cabral. Portanto, vamos ver se o Presidente da República, que já foi muito descuidado neste processo, leva isto em consideração no futuro. ponto seguinte, a imensa fretaria que surgiu ontem para defender a vergonha da Comissão para os 25 anos do 25 de Abril. Uma dessas, e sobretudo, coisas que me fez impressão, como ver um jornalista como o David Diniz fazer um tweet que mais de ali está calado, como o tweet que vi hoje de manhã do doutor Francisco Seixas da Costa, como você sabe, tem carreira como embaixador, que se põe a dizer isto. Há por aí um mundo mesquinho que sente uma urticária de inveja quando a alguém é atribuído algum cargo remunerado. Agora, foi a vez de Pedro Adão e Silva, nomeado para comissariar as comemorações do 25 de Abril. No fundo, o que essa gente não quer é ver saudade da Revolução. Apreciamos chamar um nome ao doutor Seixas da Costa aqui, mas por uma questão de correção não lhe vou chamar. Porque é assim, isto é a típica estratégia dos idiotas da esquerda para tentarem atirar areia para cima do problema. Eu vou-lhe explicar porquê. A chave do tweet do seu doutor Seixas da Costa está no fim. Essa gente não quer ver saudade da Revolução. Olha, vá dar uma volta ao milhar grande. Ouviu? Primeiro é assim, você não é dono do 25 de Abril. Número um. Número dois, não é o senhor quem determina a forma como o 25 de Abril deve ser celebrado. Terceiro, o senhor não tem vergonha na cara, um pingo de vergonha na cara, por confundir isto, estas críticas, com não quer ver saudade da Revolução, é de idiota. Percebe? É de idiota. Senhor embaixador, Seixas da Costa. Portanto, não venha com estas tretas. Nós não somos parvos e não suportamos quem nos tenta atirar a areia para a cara. O problema aqui não é o 25 de Abril, o 25 de Abril foi a coisa das coisas mais importantes que nós tivemos na nossa geração. Ok? A liberdade é uma coisa muito importante. E este canal, por exemplo, é um staunch defender de liberdade. portanto, não venha com tretas. Assuma que o senhor é um freteiro. Felizmente, deixe a sua capa de comentador independente para ser freteiro. Isto que aqui está é ser freteiro. Portanto, as críticas aqui foram feitas ontem, todas a nomeação do Pedro Adão e Silva, e não tem nada a ver com questões pessoais, eu tive o cuidado de explicar aqui, mantém-se todas. Bom, é só para não pensar em que somos parvos. E já agora também, o Pedro Adão e Silva fez ontem um tweet sobre esta matéria que mais valia ter ficado calado. Mas pronto. Está disponível, vai aí ver. Bem, já agora sobre esta matéria, ainda não vi nem bloco de esquerda, nem PCP pronunciarem sobre isto. O que é uma coisa que reforça aquilo que tem sido dito no dia a dia, que o Jorge Marrão disse no Think Tank desta semana, que é, a esquerda tem um objetivo. E esse objetivo tem de ser alcançado de por onde der, doa a quem doer. E a esquerda não tergiversa neste processo e neste caminho. É criar uma narrativa que sirva à pena à esquerda e que justifique estes meios que justifiquem os fins que têm. Ora, não é aceitável. Não é aceitável. A esquerda não tem o exclusivo da liberdade, da defesa das ideias e é lamentável que a 47 ou 48 anos do 25 de Abril nós tenhamos com esta história de vocês não querem isto, vocês não querem aquilo. Já não há um idiota em Portugal que acredita nestas coisas. Perceberam? Mudem de conversa e mudem de estratégia. Essa não pega. Bom, e eu continuo à espera que o malta do Bloco Esquerdo e do PCP se pronuncie sobre isto. Sobretudo porque estes rapazinhos e estas rapazinhas têm a mania de se atirar a tudo quando é nomeações, quando é salários, disso, salários daquilo. Eu não vejo ninguém preocupado com a vergonha do salário que o comissário vai receber. Não vejo. Malta na esquerda. Normalmente se atira ao ar quando diz ai, nas empresas isto, nas empresas aquilo. É uma boa oportunidade para vocês se pronunciarem. Ok? A gente fica à espera. Bom, então agora vamos começar a entrar na Agenda 2 propriamente dito. E a Agenda 2 tem um facto que eu nunca pensei. Daí está a questão da atualidade que eu falava há bocadinho. Ontem ficámos a saber que a Câmara Municipal Aliás, a Câmara Municipal de Lisboa não sei se foi a Câmara Municipal de Lisboa se foi o doutor... Sim, foi a Câmara de Lisboa entregou dados de manifestantes anti-Putin ouviu bem? Anti-Putin aos negócios estrangeiros russos. Eu quando vi isto ontem à noite estava a trabalhar quando me mandaram isto pensei assim isto é fake news. Só pode ser. Mas depois comecei a ver isto avançado ou divulgado numa série de sítios. E sítios credíveis de informação. Portanto, passei a levar a informação a sério. Mas como eu ainda estou sético quanto a isto o meu comentário vai começar assim. Se isto for verdade ok? Se isto for verdade agora reticências e vamos à análise. a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte ouvir dizer aliás a primeira coisa que me veio à cabeça foi isto como é que é possível nós estarmos num país livre percebe? e pegarmos em dados de pessoas que se manifestaram contra um ditador e entregar esses dados ao governo do ditador. Primeiro ponto eu não me lembro eu também era um miúdo mas nos livros de história não me lembro de ver um antigo regime fazer isto com os opositores de certos regimes que viviam cá em Portugal nomeadamente brasileiros quando havia a ditadura no Brasil ainda eu não me lembro está a perceber? Veja só a dimensão desta pouca vergonha atenção se for verdade. Segundo ponto eu não sei se as pessoas já perceberam qual é a dimensão do problema que isto causa ou que isto suscita porque repare é quebra de privacidade violação de dados é uma atitude politicamente deplorável da qual eu só tiro duas conclusões a primeira espero que os visados ponham a Câmara Municipal de Lisboa em tribunal primeiro segundo lugar eu estava à espera que o doutor Medina eu aliás vou ficar à espera eu sei que vou esperar sentado mas vou ficar à espera que se isto for verdade o doutor Medina hoje já não seja presidente da Câmara Municipal de Lisboa que tenha a hombridade e um pinguinho de vergonha na cara para se demitir depois do que aconteceu mais aqui próximos anteriores